Esta é a CMTV. Todos os dias, às sete em ponto, Nuno Graciano apresenta o despertar CM, a partir de um helicóptero. Em ligação permanente e interativa com os telespetadores, a CMTV conta todas as histórias, onde quer que haja notícia. A partir de Março, a CMTV vai estar no ar, sempre em português, aberta aos documentários, aos filmes portugueses. Uma antena generalista, atenta à saúde, à segurança e ao desporto. E depois da meia-noite, o ator António Cordeiro tem um espetáculo de conversa para fazer das noites da televisão da CMTV o Ecrã de Portugal. CMTV, um canal generalista onde a notícia tem sempre prevalência. Vamos ter noticiários 24 horas por dia, em direto, recorrendo à mais completa rede nacional de correspondentes, com meios de direto ativos, em todos os distritos. Com capacidade de resposta imediata. Aqui, a notícia chega sempre primeiro. Portugal, como nunca o viu.